Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, é, como as pessoas dizem lá no interior, a chapa está esquentando, a chapa está esquentando para o lado do Bolsonaro, a chapa está esquentando, a chapa já está quente, aliás, eu acho que a chapa está fervendo, viu, Leonardo, lá no Itaqui, a chapa está fervendo, gente. A aprovação do Bolsonaro despenca pela primeira vez, cai abaixo de 20%. Somente 19% da população aprova o governo Bolsonaro, 19%, gente. 1 a cada 5 pessoas, ainda é alto, ainda é alto, mas se a gente pensar que alguma cidade foi ele foi eleito com mais de 80% dos votos, dá para ter uma noção do estrago, do estrago, na base de sustentação do governo Bolsonaro, da perda completa, da corrosão do apoio. Hoje, muitas pessoas já têm vergonha de se identificar, hoje muitas pessoas têm vergonha de dizerem que votaram no Bolsonaro. Coloque a hashtag fora Bolsonaro, coloque a hashtag fora Bolsonaro. E olha só, pesquisa Atlas, pesquisa Atlas. 72%, 72%, 72% dos entrevistados dizem que a economia vai mal. Divulgado o Valor Econômico, o jornal é o país, não é uma pesquisa nossa. Pela primeira vez, menos de 20% dos brasileiros apoiam. Há um ano, Bolsonaro ainda tinha 31%, agora chegou a 19%. Despegou totalmente, cara, totalmente. O ruim péssimo, em março de 2029, era 23%, agora chegou a 60%. O ótimo e bom, que foi em 39%, agora é 19%. O ruim péssimo, gente, que era 23% do início do governo, hoje chegou a 60%. Hoje chegou a 60%. 72,3% avaliou que a economia está no caminho errado. Portanto, as pessoas já não têm mais ilusão. As pessoas não têm nenhuma ilusão que esse governo possa melhorar. Me coloquem para mim a hashtag Fora Bolsonaro. Me digam a cidade, a cidade, da onde as pessoas acompanham essa transmissão. Me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo. Eu gostaria muito de saber também a cidade, a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão. Qual é a cidade? Da onde você está acompanhando a nossa transmissão? Eu já acompanho a política há um certo tempo. Negadores. 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 Mas, principalmente, Raquel, lá de Chabuticaba, minha querida amiga Raquel Alívio, um prefeito, um governador, um presidente da República. Quando ele concorre à reeleição, com o índice de aprovação, nesse patamar, isso é 9%, a tendência a tendência que aumente ainda mais Antônio Flores e Castro, São Vicente Zú. A tendência é que aumente ainda mais a corrosão do apoio. Eu acho que ele ainda não chegou no fundo do poço. Acho que ele ainda não chegou no fundo do poço. Eu acho que ele ainda vai... Podia até... Eu acho que ele ainda vai agravar mais a situação. Mas os números são impressionantes. Para alguém que se apresentou no cenário político brasileiro como representante da chamada nova política, e tentou vender uma ideia que ele e seus filhos, a sua família representavam um jeito novo de fazer política no Brasil, eu acho que os números são surpreendentemente, surpreendentemente reveladores em que as pessoas já desistiram da economia, os investidores, as pessoas já já desistiram de imaginar, já desistiram de acreditar. que de alguma forma essa situação possa ser revertida. Eu também não acredito, meu gente, eu também não acredito. Acho que o governo Bolsonaro já foi totalmente desmascarado. acho que as pessoas que a essa altura dos acontecimentos ainda continuam, as pessoas que a essa altura dos acontecimentos ainda continuam, defendendo o Bolsonaro, gente, olha, vocês vão me desculpar, mas, para mim, para mim, com todo respeito, são iguais ou piores que o Bolsonaro. O cara que a essa altura dos acontecimentos se presta para vir a público, defender o Bolsonaro, brigar em defesa do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, a pessoa tem que ser igual ou pior ao Bolsonaro e à família dele. Hoje eu acordei, gente, e eu abri o Twitter e só falavam tal de Aristides, Aristides, eu não sabia que era tal de Aristides. Ah, o Aristides, 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 Aristides para cá, Aristides para lá. a gente é um, vou dizer com vocês, se tem uma coisa que eu não sou, se tem uma coisa que eu não sou é preconceituoso, se tem uma coisa que eu não sou é homofóbico, quem me conhece sabe disso. Eu não sabia direito o que era tal do Aristides, Aristides. Aí fiquei sabendo depois que a senhora que foi presa, Bolsonaro, parou também na faixa e ele faz isso aí de vez em quando ele par na frente dos quartéis e as pessoas passavam de carro para, ele foi numa solididade da entrega das espadas, dos oficiais de agulhas negras. Um dia, vereador Eden Caldas, meu amigo de Manoel Verde, estamos juntos na luta com o tombamento da ponte e depois para iluminar a ponte, pode contar conosco. Então, Bolsonaro fica na frente do quartel tem uma solidariedade, claro que a maioria das pessoas que entram no quartel abana para ele, aplaude ele, mas algumas pessoas, isso faz parte da democracia, né, gente? Tem pessoas que não concordam, que passam e manifestam o seu descontentamento, aliás, que é o Bolsonaro e os filhos, porque esses caras já falaram de outras pessoas, já falaram do Lula, já falaram da Dilma, aí passavam lá, chamavam de genocida, chamavam de corrupto, chamavam de ladrão, nada disso ele se importava, chamavam o Bolsonaro de genocida, o Bolsonaro ladrão, o Bolsonaro corrupto, tudo isso aí passava e ninguém dizia nada, a polícia não fazia nada, aí passou uma senhora, o Alistides, cadê o Alistides? Ouviu o Vandu Alistides? Rapaz, a mulher falou isso e a polícia rodoviária federal saiu atrás do carro da mulher. Prenderam a mulher, rapaz, prenderam a senhora, prenderam a senhora porque ela falou o Alistides, o Bolsonaro não se importou desse chamado de corrupto, de genocida, de ladrão, de não sei o que lá, mas quando falaram o Alistides, a polícia rodoviária federal saiu atrás e prenderam a mulher. Coisa completamente doida, gente. Coisa completamente sem pedra e cabeça. até quero falar com essa senhora. Tô fico pra filha, eu ia atrás dessa senhora, descobri que é essa senhora, porque queria fazer uma live com essa senhora, saber por que a razão ali não pode chamar o Bolsonaro de vilva do Alistides. Eu vou chamar. Agora, a partir de agora, eu vou chamar ele de vilva do Alistides em tudo que é lugar. Acabei de saber. Ah, o senhor foi preso porque achava o Bolsonaro de vilva do Alistides. O que é isso, gente? Não é ele que é todo machão, corajoso, chinê a todo mundo, ameaça a todo mundo. Agora, mandar prender uma senhora porque chamou ele de noivinha do Alistides. O que é isso, gente? O que é isso? Né? Os caras estão de brincadeira. Os caras estão de sacanagem. Vocês vão ver que daqui pra frente esse negócio de noivinha do Alistides vai pegar, gente. Mas o Alistides é instrutor de judô. Instructor de judô. Então, agora, daqui pra frente vocês vão ver que esse apelido aí do Alistides vai pegar. Vilvinha do Alistides. Eu sou o. Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou chamar ele, já dele, Vilvinha do Alistides. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Não quero nem saber se o pato é humano. Não quero nem saber se o pato é humano. Agora, mandar prender a senhora e ir atrás da senhora porque a senhora falou Vilvinha do Alistides. O que é isso? Então, tô louco. Que mundo nós estamos vivendo, gente? Que mundo nós estamos vivendo? Um abraço, gente. Um abraço pra vocês. Mais tarde, eu tô aí. Tchau. Tchau.